Bom dia, colegas! Hoje eu vou ensinar a editar um vídeo bem simples usando o aplicativo InShot. Primeiro, você tem que ir lá no Play Store e baixar o aplicativo InShot. Como você quer um vídeo, você vai clicar aqui em vídeo para poder editá-lo. Agora você vai clicar em novo para produzir o seu vídeo. Está aparecendo aí embaixo algumas imagens porque eu já tenho alguns vídeos na minha galeria que eu já produzi com esse aplicativo. Como eu estou fazendo um vídeo simples, eu vou escolher fotos em vez de vídeo. Então, eu vou clicar em foto, escolher a foto, no caso eu escolhi a foto da minha atividade que eu já elaborei. E vou clicar em cima dela para escolher essa foto. Aí vai aparecer essa tela, desse jeito, está vendo? Com a foto da minha atividade. Acontece que ele sempre começa com três segundos. Se você quiser aumentar esse tempo, que três segundos é pouco, você vai lá, clica em duração para aumentar esse tempo. Acontece que a duração maior dessa... É dez segundos. Para aumentar essa duração, você vai arrastar essa bolinha até os dez segundos. Dez segundos e salva aqui. Como dez segundos é pouco para qualquer vídeo, né? Para explicação. Eu vou em duplicar. E vou duplicar esse meu vídeo. Está vendo aqui embaixo? Eu já dupliquei meu vídeo duas vezes. Ele ficou com 30 segundos. Você vai duplicar quantas vezes for necessário para você achar que conclui sua explicação. Bem, aí você resolve o que quer pôr um adesivo ou seu avatar ou sua foto na atividade. Então, você vai clicar aqui no sticker para selecionar, tá? Aí vai aparecer essa tela com os stickers que já vêm no aplicativo. Você pode selecionar um deles também para colocar na atividade, no seu vídeo. Mas se você quer um da sua galeria, você vai clicar em galeria. Na parte de baixo vão aparecer as fotos já da galeria. Aí eu tenho já alguns avatais, já escolhi uma foto minha para colocar aí. Então, você vai clicar na foto, na imagem que você quer. A imagem vai aparecer assim, ó. Grandona na sua tela, mas não assusta não. Você vem nesse botão aqui lateral e vai diminuir do tamanho que você quer. É claro que eu não quero a minha imagem no meio da atividade. Então, você vai arrastar para a posição que você quer. Eu arrastei aqui e com o botãozinho que eu já tinha falado na lateral, essa setinha, eu diminui o tamanho da imagem. Agora, observe aqui embaixo, tá vendo? Tá aparecendo a imagem como ela vai aparecer no vídeo. Acontece o seguinte, ela tá muito curtinha. Se eu quiser que ela dure até o final do vídeo, esse sticker, imagem, ou seja lá o que você for acrescentar, você tem que vir nesse botãozinho lateral e puxar ela até o fim do vídeo, ok? Agora, vamos colocar o som, né, gente? O vídeo tem que ter som. Para isso, eu vou clicar aqui na música para acrescentar o som. Ele pode ser gravado ou da minha galeria. Aí vai aparecer essa tela. Você pode optar por fazer a gravação direto ou escolher do seu arquivo em canções. Se você escolher gravar antes ou pôr uma música depois, você vai aparecer essa tela, né, nas minhas músicas, e você vai escolher o arquivo que você já gravou antes. Se meu áudio já tá no celular, eu vou selecionar aqui um arquivo de voz, que eu já gravei no meu gravador de voz de celular, para colocar no vídeo. Aqui, agora o vídeo e o áudio já estão juntos. Então, você clica aqui nesse Vzinho para poder salvar. Agora, para encerrar, o vídeo ficar salvo na sua galeria, você clica aqui em cima em salvar, que seu vídeo está salvo. Lembrando que esse vídeo é para uma explicação simples. Você simplesmente vai ler o texto e explicar as questões dele, ok? Da sua atividade. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, pessoal!